Doutor Wanderson, no ordenamento jurídico brasileiro, as prerrogativas do advogado, para o público de casa entender de uma maneira clara e objetiva, elas funcionam como uma espécie de garantia do exercício pleno da produção? É a melhor definição, Carlos. As prerrogativas dos advogados e da advocacia como modo geral, elas são instrumentos para que o advogado possa exercer o seu trabalho. Então, por exemplo, vamos pensar numa prerrogativa. O direito de falar reservadamente com o seu cliente quando ele for preso. Ora, para que o advogado possa saber do que o cliente está sendo acusado, saber a versão dele para preparar a defesa técnica, ética, ele precisa conversar com o seu cliente. Se ele chega numa delegacia para falar com o cliente e a autoridade pública não permite que ele fale com o cliente reservadamente, está violando uma de suas prerrogativas. E perceba, Carlos, o seguinte, essa violação que prejudica o advogado prejudica mais ainda o cidadão, prejudica mais ainda a sociedade, porque aquela pessoa que foi presa não terá alguém para lhe auxiliar numa defesa técnica. Então, quando a gente fala que prerrogativas são garantias dos advogados, mas no sentido pejorativo, na verdade é falta de informação. Prerrogativas da advocacia são instrumentos para que o advogado possa bem atender a sociedade, defender o seu interesse enquanto cidadão.